Pode anotar, anota. É, tô anotando aqui. O que ele falou, vem aí, mudança na política de dividendos, senão ele responderia diferente. Mudança na política de recompra e mudança no PPI. Isso tudo ele falou que vem. Era aí que eu ia chegar. Mas ele falou que vem os três, que vai depender da Assembleia de Julho. Mas vem e o mercado vai gostar. Era aí que eu ia chegar. Porque assim, vai mudar o PPI, vai ter recompra de ações. O dividendo vai minguar. Vai minguar. Vai minguar. E aí, né, os investidores não vão ter todo esse ímpeto assim para ir atrás de uma empresa que acaba não sendo o que ela foi um dia... Dividendo mudando pode ser compreensível e fácil assimilar para o investidor. É só ele ter uma justificativa muito boa para o investimento. Agora, PPI que é droga. Agora, dividendos, se ele souber uma boa política de investimento, passa fácil. Passa. A Microsoft distribuiu o primeiro dividendos 25 anos após dar o primeiro lucro. Hoje é quase um monopólio no mundo. O que é Apple do lado do Microsoft fora dos Estados Unidos? Em matéria de micro. Acho que na empresa não tem nenhum Apple. Não sei se alguém usa aqui algum particular, alguma coisa. Então, a gente usa toda a base de Microsoft. Então, se ele souber falar dos dividendos, eu acho que o mercado compra. Agora, o PPI, ele tem que ter... O PPI, ele vem com o papo cabeça. Ele vem com o bandedós, né, do... Do Chico lá do plano da desvalorização cambial. Eu irei tratar, dependendo do comprador, vai ter um preço. Dependendo da distância, vai ter outro. Eu acho que é uma complicação tão grande que você não vai conseguir fechar conta, maluco. Nossa, a mudança da política de dividendos... Vamos supor, vamos reter mais para fazer investimentos. Se o mercado interpretar que esses investimentos não vão ser rentáveis... Aí sim. Entendeu? O Gani, só um parênteses. A Exxon está fazendo investimento em transição energética. Ah, a Exxon é legal. Uma baita grana investida em transição energética, recebendo investimento daqui, recebendo incentivo daqui, não sei o quê. Mas assim, talvez é um foco da Petrobras, que ele falou, ó, a gente tem que pensar também nesse longo prazo que o dia chega. Então, vai depender de como que o mercado vai comprar. Mas a Exxon é legal. Ela bota isso daí, estou fazendo investimento e tal, mas o grosso, eu até trouxe isso uma vez aqui, o grosso do lucro líquido de lá e tal, vem da onde? Petróleo. Petróleo. Então, eles fazem um belo... A Exxon faz isso muito bem. Faz um alarde que está indo para a transição energética. Gasta meio por cento do EBITDA. Faz um baita alarde, mas continua lá no Petrolão. Petrolão. A Exxon faz um baita alarde que está indo para a transição energética. A Exxon faz um baita alarde que está indo para a transição energética. A Exxon faz um baita alarde que está indo para a transição energética. T Enxon faz um baita alarde que está indo para a transição energética.